Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ com vídeos diários, então hoje eu vou trazer aqui para vocês galera o jogo F1 2019, então galerinha, é um problema que está acontecendo com muita gente, inclusive comigo eu tenho uma internet boa, uma conexão boa, mas mesmo assim em algumas corridas quando eu estou competindo ou brincando mesmo, a conexão cai, eu perco a conexão, dá um erro lá, erro SP51, eu não sei se é um problema da Codemaster ou é um problema de quem me fornece aqui a internet, isso vem acontecendo constantemente comigo e acontece também com pessoas que tem conexão baixa né, então aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você faz para retornar né, você tem que sempre pedir para os seus companheiros mandarem convites para você das sessões que são abertas, mas mesmo que você não consiga receber esses convites, você tem como entrar em sessão você aperta o botãozinho do meio lá do seu joystick, entra em sessão, vai estar lá a opção para você entrar igual apareceu na tela anterior, você vai entrar e vai ter três opções no menu inferior da tela essas três opções, uma é ocultar e o menu espectador e tipo de câmera, você vai acionar o menu do espectador e no menu do espectador você vai selecionar o seu carro para poder retornar a corrida olha lá ó, selecionar ó, marco RJ, aí tem a opção assistir e controlar assistir você já está assistindo, mas aí você quer controlar, aí você aperta X para controlar e ele não controla então, o que precisa é esperar chegar próximo a linha de chegada e aí a máquina vai habilitar o seu controle você vai poder controlar o carro, então galerinha, se você está achando que esse vídeo vai ser útil ou está sendo útil para você deixa aquele like aí, inscreva-se no meu canal e ative o sininho que é muito importante então vamos lá galerinha, vai agora chegar agora faltando duas curvas e você vai assumir o carro ó, abriu uma contagem regressiva as luzes vão se apagar e assim que apagar você vai assumir o carro, olha só então é isso galerinha não se esqueça de deixar aquele like vou ficando por aqui, um forte abraço espero ter ajudado comentem, fui! não se esqueça de deixar aquele like